chat desculpa aí é que a live tinha caído família aí eu fui e abri a live de novo tropa eu tava vendo que os eventos por isso aqui é da w mano eu amo todo skin de a w mano só não gosto de jogar muito com a w mas não tá vendo isso aqui mano eu vou coletar esse boizinho dessa skin de mulher aqui na unidade eu vou coletar para pegar ela a mãe não dá te vi uma escape na mente eu fico muito feliz cara abriu agora não deu uma escape na mente tudo bem vamos fingir que não está contente mesmo assim vamos fingir né rapaziada nós tá feliz mesmo desse mesmo notando vamos fingir que não está jogar um gladiador que chate rapidão só para dar uma sentadinha na mira chate e aí e aí e aí e aí e aí e aí bugando a loja aqui bem na hora de boa ficou bem assim não canta apertei para suspender e não deu tempo não 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 Vai, vamos tentar de novo, tá bom? Eu vou jogar a granada. Aí, filho, boa. Deixei de me matar ainda, fiote. Brinquei com o filho de mamãe e papai. E você gostou, né? Vamos. Vamos de novo. Vá, tá, já é? Vamos de novo, tá bom? Olha ele vestido, tropa. O que é isso, rapaziada? Nossa, mano. Eu amo, cara. A gente tá só brincando, filho. Quintei, eu quitei, eu quitei. Eu quitei, família. Eu quitei, quitei. Eu quitei pra ele. Tá todo feliz, chatinho. Ele tá todo feliz, tropa. Eu quitei. Não tô mais jogando. 3x3, já deve tá todo felizão. Oxi, vai vir arma pra mim, não? Ah, e a comadina ganhando. Ah, e a comadina ganhando. Vai vir, cara. Ai, mano. Eu fiquei brincando demais, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu já investido mais uma vez Você vai brincar com ele Seu cara é de fregues 4x4 Cada um escolhe as suas armas Cada um escolhe as suas armas Vou escolher uma W Não vou escolher nada Ó, brinquei demais Nossa senhora Fui brincar com o boteco da Garena e perdi Ai família É assim mesmo De aracate e de caçador A gente dá oportunidade pros caras A gente acaba vacilando e toma no olho Vou voltar pra manqueadinha Que a nossa manqueada tá mais da hora Véi, será que vai ter uma bermuda, cara? Vou colocar solo Vou colocar solo Vai, vai Duve, duve solo Chate Epa, cancela Cancela Mamãe mandou eu escolher esse daqui Senão eu vou tomar no Colocar ele daqui Eu vou cair em cima desse bichinho Bom, filho Vai fazer Vai fazer aqui esse método Eu tô sem emote, cara Mas claro Essa conta minha Não tem nada nela Afinal de contas Eu vou upar ela Depois que eu upar essa continha Ficou de boa Moralzinho, meu parceiro Tu tá Tu tá todo feião aí Na verdade Tu tá todo acabado Eu vou carregar uns diamantezinhos E deixar você todo bonitão Tá bom? Boa, chate Deixando aquele likezão aí na live, família Deixando aquele like Prop inscionei Pra tá fortalecendo nós, rapaziada Vamos dar aquela fortalecida, né, chate Deixando aquele like lá pra ele dar nós E aí, só o Boteco, será? Não pode não Com isso, velho Qual é a graça de matar o Boteco? Não, se eu sou o Boteco, te ativo o que tal Não, o que tal não 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 Família Vai compartilhando a live aí, chope Que vai estar no contato Vai compartilhando, família Que vai deixar a gente Muito frisinho, né, chope Oh, mano Você não viu a barra do meu mar? Poxa, ele já tá aqui, é Poxa, agora ele já ganha ativado Antigamente nós que ativavam Um pouco junto Vou botar aqui em cima dele, mano Vou tomar aqui Deu uma dada Se der uma dada Tiago, vamos fazer o seguinte Cada kill que eu fazer Vocês Deixem aquele likezão Cada kill que eu errar o tiro Vocês se inscrevem no canal, troca Vamos fazer aquela postinha, hein, rapaziada Que vai estar fortalecendo muito nós Caiu ninguém comigo Ah, na moral Só arma lixo, velho Agora eu não tenho o que fazer, não Na moralzinho Que tá dando essas porcarias pra gente Sem pé de chat Poxa, não tem nada aqui, família Opa Tem mila nas armas? Ué, tem mila não? Que aí, chat? Mas aqui tem Não, não, não Não tá queijé o chat Na moral Boteco lixo Ah, não Tô bolado Agora tô bolado Tô revoltado Nossa, velho Besteira minha Fui brincar com a sorte E olha o que que deu Ah, que isso, família Ai, mano A gente fica brincando com os caras É demais E acaba morrendo, ó Quantas vidas que eu tivesse Se eu tivesse tanto de vidas Que eu tenho no jogo Eu acho que seria o homem mais imortal Porque eu paro mais morto que vivo Não dá nem de entender, né, chat? O cara vai jogar Parar mais morto que vivo, velho Vou fazer essa aqui Valeu a pena, chat Na moral Tem que fazer menos sete quilzinha na live É um sonho de ser Sucko na isla Mas também É um rubinho É um rubinho, é Não é um rubinho não, é um É um rubinho não, cadê o nosso Boteco, ô Que bom Tô falando, investido, né Que, mano Que, tchê, hein Ô, boteco, mano Boteco, ô Olha lá Não sabia não, mano Ei, sabiato Matou o rubinho por quê, sabiato Boteco, xabié Agora a gente vai fazer valer a pena, mano Agora a gente vai se vingar nesses caras Sua batalha, seus tiros Esse cara é tão maldoso, chat Eu não sei onde estamos Bem, nos sai daqui, Kelly Eu prometo Na verdade A gente vai cair logo é aqui, mano Fazer uma baguncinha por aqui, mano Ai, ele vai morrer caindo aí Do nada, rapaz Vou morrer se eu ficar aqui embaixo Então aí eu vou ter que dar uma ideia É bem cair em cima de uma XM8 O cara acha que a live vai ter programado, né, velho Pro cara saber Que vai cair ou que não vai cair, velho Eu escuto o passo Mas não sei onde tá Tô complicado Não sei nem onde eu vou jogar Caraca Caraca, tem nada aqui, mano O lugar é pobre Eu morreu, mano Não precisa de uma arma de rox Preciso de mochilão, não, galera Preciso de uma arma de rox Caraca, tem nada aqui Não precisa de uma arma de rox Não precisa de uma arma de rox Eu aqui não tô com arma de rox Não precisa de uma arma de rox Não precisa de uma arma de rox Não precisa de uma arma de rox Falta outra, hein, chat É isso, já atirei tudo Tem uma XM8 também Tem uma XM8 também Cadê meu loot do cara que eu matei aqui Cadê meu loot do cara que eu matei aqui? Cadê a Garena? É meu loot que eu deixei aqui, Garena Essa Garena tá de sacanagem comigo, né, mano? Eu matei o cara, tinha o loot aqui E ela deixou o cara vir pegar, mano Podia não é o cara vir se pegar o loot? Ela percebeu? Isso é escrito assim, ó Loot do William Eita, olha lá, olha lá Eita, olha lá Eita, olha lá O que aconteceu, Davi? Eu e tu, fomos lá? Ah é, foi um ponto. Eu vou fazer o vídeo, Davi. Ahn! 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 Afinal de inferno! Uhn! Affinal de inferno! Nunca a gente pecou a gente mesmo, porque tá na boa. Vamos na situação, chate. Sem gel. Encontramos até agora alguns otaristas. Nada de gel. Caraca, velho. Esses caras que passaram aqui, não mudaram. Eles nem pensaram assim, pô, mano. Vou deixar a gel aqui, porque o rei da partida tá chegando no ilha. Eles nem pensaram nisso, né, velho. Esses caras são muito caras de pau. Ó o gás, ó o gás, ó o gás, ó o gás. Vou dar no pé aqui, meu parceiro. Esses caras são muito ruim, mano. É muito desagradável. Deixaram nada pra mim. Uma mina. Nossa, chate, achei uma mina. Que pena que é no jogo, né, família? Que se fosse na realidade, seria quase impossível. Mas colaram a parede não, é? Hum. Achar uma mina só no jogo é foda, mano. Isso acontece todo o que eu queria comigo, só as minas no jogo. Na realidade, isso não é só nenhuma. Tô chateado daquela, né? Vamos ver a cabeça de um cara ali, ó. Tá lá pra lá e pra cá igual um doido. Já que ele salvou o parceiro, ele tá esperando o parceiro, ele quer aquilo aqui, mano? Andado, isso é muito ruim com essa arma, velho. Chate. Pra ser oitenta, pai, não é tão boa assim, ó. Onde, cara? Ué, C80, pai, não é muito bom não, chate. Na verdade. Mano, eu vi muito por isso que eu vi um cara que tá sendo por aqui, chate. Mano, eu vi muito por isso que eu vi um cara que tá sendo por aqui. Eu vi muito por isso que eu vi um cara que tá sendo por aqui. Жmit, ó. O que é que é que tá sendo por aqui? Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. 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 eu cheguei muito mané nem sabia que o que eu me senti muito aqui ó olha só essa fase da vó que é show mano Não vou levar um pouquinho na maciota. Já levei o malé. É isso aí. Vou comprar duas W, chat. Vou comprar não. Preciso de equipamento. Valeu. Preciso de equipamento. Valeu. Aí tá querendo demais, rapaziada. Tudo ótimo esse equipamento. Preciso de equipamento. Ah, tá parado, tá parado, chat. Fiquei parado, tomei, chat. Que raiva. Hum. Hum. Também vacilei, né velho. Derrota. Agora eu vou experimentar. Que raiva. Preciso de equipamento. O maior da vingança, chat. Não. Minha papaquilzinha do cão. Minha papaquilzinha do cão. Isso foi foco. Derruba-a-re. Ah não, menino, mentira, o que ódio, cara, o que ódio mesmo, muito ódio, Tiago, muito, muito ódio mesmo, muito ódio, muito ódio, muito ódio, cara, muito ódio. Mano, não esperava ficar ali a carica, né, preciso de equipamento, valeu. Genial. Inimigo à vista. Socorro! 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 Ah, eu tiro, mano. Tinha um em cima, viado. Ah, satanás, velho. Pô, mano. O que que pariu, chat, ó? O cara vai pegar por escada aqui, ó. Ah, não. Eu tava do outro lado ainda. Ah, velho. Vai ser meu, mano. Como assim? Não entendi. Foi nada. Todo mundo morreu. Só entendi a parte que todo mundo morreu. Só é isso que eu entendi. Todo mundo morreu, mano. A gente vai outro, chat. O que é isso, chat, ó? Na moral, mano. Que ódio, mano. Vou jogar essa sério, mano. Sem brincadeirinha, sem nada. Tô revoltado, menino. Não sou bom de M500, mas vou pegar M500, velho. Amorou. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?